O sorriso do velhinho O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar Eu já botei o meu, não vai botar Já enfeitei o meu, faz enfeitar O sorriso do velhinho faz a gente se animar O sorriso do velhinho faz a gente se animar O bordo do velhinho do velhinho, volta no mesmo lugar O bordo do velhinho do velhinho, volta no mesmo lugar O sorriso do velhinho faz a gente se animar Eu já botei o meu, não vai botar Já enfeitei o meu, faz enfeitar O sorriso do velhinho faz a gente se animar O sorriso do velhinho faz a gente se animar Forra a gente se animar Vara a gente se animar O sorriso do velhinho faz a gente se animar O nosso maioria faz a gente se animar O sorriso do velhinho faz a gente se animar Eu já botei o meu, não vai botar, já enfeitei o meu, vai enfeitar o sorriso do velhinho, faz a gente se animar, o sorriso do velhinho, faz a gente se animar. O sorriso do velhinho, faz a gente se animar.